Termina a luta, esses lutadores vão muito passear nas avenidas maravilhosas. E tem um trecho da Strip, que é muito famoso, né? Que é onde estão os maiores e melhores hotéis, os mais baralados de Las Vegas. E tem de tudo ali. Quando eu falo tem de tudo, é porque tem de tudo mesmo, tá? E aí, tava você e quem? Tava eu, Cristiano Marcelo, Fabrício Morango, ex-FC, Felipe Silva, ex-FC também. Os quatro andando na Strip, os quatro andando na Strip, esse aqui de calção, tênis e camisa, beleza, andando lá, encontram um cara tocando guitarra, acho que era uma guitarrinha. E ele tava tentando tocar, o que ele tava tocando mesmo, cara? Ele tava tocando a música dele lá, que é bem rico o cara lá. Aí ele falou assim, pô, toca uma música brasileira aí. Aí o Petrino começou a enquadrar o guitarrista. A luta dele já tinha acabado, ele já tinha ganho, mas ele começou a querer arrumar confusão com o cara que tava tocando na rua. Aí, pô, vai, 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 vai. Aí o cara falou, pô, aí toca aí, sabe tocar? Toca aí, né? Aí deu a guitarra pra você. Aí o Cristiano e os seus amigos fizeram ele tirar a camisa, fizeram ele puxar o shortinho, ficar igual o shortinho de mocinha, sei lá o que que fizeram lá. Achei que ele ia fazer striptease lá, cara. Meteu um chapéu na cabeça e deram... E não é que ele tocou, bicho? Tocou o menino da porteira. Menino da porteira, mentalizado em Vegas. Em Las Vegas, tocou o menino da... Ele quase roubou o serviço do cara que tava tocando lá. Não, não se tem mais notícia do cara, o cara sumiu, pô. O cara sumiu. Uai. O bicho muito doido, não foi aquilo? Eu falei assim, pô, que acabou a luta. Tava todo dolorido já, das porralhas que eu chutei o cara, o cara me chutou. E a adrenalina ainda lá em cima. Aí eu falei assim, cara, aí os caras assim, pô, vamos aproveitar, porque lá era quatro horas da tarde. Era cedo, né? Aí eu falei assim, cara, não tô aguentando, acompanho vocês. Então vou tomar uma cerveja pra dar uma animada nesse negócio aí, vambora. Tomei umas duas, três ali, e aí já tomou legal, vamos voltar pro hotel. Quando botou pro hotel, o cara ia fazer no baile com aquele guitarra. Falei assim, não, velho, vou te mostrar como é que faz o som do Brasil aqui, dessa guitarra aí. Não, assim, já que é pra tocar, então vamos fazer show americano também. Já tiramos a blusa, botamos o chapéu, vai e puxamos o menino da porteira lá. Bombou na internet, cara. Bombou, bicho. Bombou na internet. Que loucura. E a galera gostou demais. Pô, até altos caras do UFC, do Scala On Lee, já comentou esse negócio. Diz que vai contratar o CD Ringuigan agora. Vai contratar o CD Ringuigan agora, pô. Caraca, mas tem que fazer história. Tem que fazer história. Você está fazendo a sua história. E antes de você começar a mostrar como é que foi o show em Vegas, tem aqui a Lanice. Só a tia já li, né? Já falei. Pô, isso aí, essa tropa dele é fenômeno. É o que você acabou de falar. Henrique Silva, pergunta pro Vitão como é que é pra ele estar lá descendo a porrada no mesmo lugar dos lutadores mais ou menos assistindo. No mesmo lugar com o Charles Dublon que assistia, no Adesanya assistia. É, porque foi no fim de semana da entrega do Hall da Fama, né? Estava todo mundo lá, cara. Estava todo mundo. Você olhava as duas primeiras filas, só tinha campeão. Só os caras. Pô, chegou o Trump. O Trump chegou, deu uma palavrinha pra gente lá também. Cara, é uma sensação indescritível, né? Você está sendo o astro do maior show do planeta. Na frente dos maiores astros. Com a plateia que é a maior plateia do momento ali, né? Então, pô, é tudo pra dar um show sensacional. Tira onda em Las Vegas e a senhora Ita Leal diz aqui, sensualizando em Vegas. Mas vamos lá. Então daí você tocou Menina Porteira. Menina Porteira. Então me mostra aí como é que toca Menina Porteira. Versão Vegas. Olha. Vai, pô. Toca aí, pô. Modão aí arrumado, hein? Modão aí arrumado, hein? Aô, Vitor Pedrino! Caraca, Viola. Ô, Bias. Carli, ele tinha uma ideia aqui. Festa de pião de boiadeiro. Tá chegando o Vitor Pedrino. Isso aí, a gente quer fazer? Pedro Leopoldo, rodeio o show. Falou Cristiano Marcelo, se a gente for lutando no UFC Brasil, vamos entrar tocando viola com a escola de samba batendo lá. Demorou. Eu acho que a gente podia lançar o Pedrino no próximo Federação Faz, porque vai ter show de rock. Ah, é? A gente pode fazer a abertura do evento com o Vitor Pedrino. Caraca, você tá contando isso. Cada vez melhor esse negócio aí. Cara, o Federação Faz vai ter show de rock. E agora o Vitor Pedrino. Termina a luta principal. Já pensou os atletas entrando e o Pedrino só lá na viola? O Lavon me ligou e falou assim, ó, tive uma reunião aqui com o Marcelo, nós vamos contratar um cara que lutou o UFC pra lutar. Eu falei, se você botar a luta do UFC, eu boto o show de rock depois da luta. Eu falei, então pode contratar. Ó. 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 Ó.